Música O presidente da LERJ, o deputado André Siciliano, entregou ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, a medalha Tiradentes e o título de cidadão do Estado do Rio. Em uma cerimônia no Tribunal de Justiça, os poderes judiciário, legislativo e executivo se reuniram para homenagear o ministro pelos 20 anos de atuação no STF. Natural de Mato Grosso, Gilmar recebeu reconhecimento da LERJ pelos serviços prestados ao Estado do Rio. O presidente André Siciliano elogiou a coragem do magistrado diante de decisões polêmicas e de forte apelo popular. Quando foi preciso, o ministro Gilmar Mendes não temeu os ataques que sofreu e se manteve intransigente na defesa do Estado Democrático de Direito. Se contrapondo a quem buscava o aplauso fácil e a bajulação que apenas os fracos interessa. O ministro Gilmar Mendes é um grande amigo e defensor do nosso Estado, tendo inúmeras vezes ajudado o Rio de Janeiro com seus votos e decisões em momentos especialmente difíceis. Gilmar Mendes é ministro do STF desde 2002 e assumiu a presidência da corte entre 2008 e 2010. Hoje é o membro mais antigo da instituição. O decano também é professor, escritor e jurista. Entre medalhas, títulos e comendas, o ministro recebeu ao todo cinco honrarias dos poderes do Estado. A democracia é a arte de discordar do dissenso, do diálogo, da discussão. E é muito importante pessoas como ele que tenham a coragem, muitas vezes, de discordar, de pensar diferente, de colocar sua opinião, mas também mantendo o diálogo sempre, que é o que a gente quer para o país, para o Estado e para o judiciário. No discurso de agradecimento, Gilmar Mendes disse que ao longo da vida pública está acostumado a receber mais críticas do que elogios e que as homenagens deixarão o dia marcado na memória. O magistrado também aproveitou para falar do momento político vivido no país, da dificuldade de atuar e que acredita na democracia e nas urnas no período eleitoral. Tem a expectativa de que venha, pelo menos pela configuração atual, que venhamos ter alguma eleição com algum tipo de escaramuça ou tensão. Mas isso será devidamente arbitrado, inclusive pela própria justiça eleitoral. E no final as coisas vão se suceder como se tem sucedido em outros momentos. Hoje houve essa iniciativa cooperativa, colegiada no Rio de Janeiro, que muito me sensibiliza. Acho realmente interessante que um trabalho que sempre provoca divisão, a gente sempre desagrada um lado e isso faz parte do nosso trabalho. num momento bastante peculiar do Brasil, bastante conflitivo, a gente vê essa união também dar um certo toque de emoção. Fico muito agradecido.